Estou a viver a vida é tudo de uma vez Eu tipo U-Way, tipo o fim do mês Todos os dias, sola vermelha nos pês Roli-rosse na porta dos boys, my days Acordo com sede de viver E mato essa sede como é Daladá, da Zavé Agora sabe-se como é que é Muita hora de vou, cadê piloto tá me chamando lenga Já disse que não fiz nada E lança-me outra brada, me pega e me leva Vou matar lá um 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 Já não sei em que país sou residente Passo a vida mudar de hotel Não agora, passo a vida mudar de continente Tipo Zeca, sempre atira o insta frente Não vejo que não somos como a tua gente Sai o Daís Vincenzo, uma frota de Panameira Dois da Twiz Caputo e Vicente E pra saber que eu sou os Tana Preto, branco, rádico, panda Casio é pique, sana Vim na cama, dama Telefone, chama Luma tenso Luma tenso, é a mama Não repeteve ser mulato Que se caga massa, tá grana Vou matar lá um Vou matar lá um Vou matar lá um Vou matar lá um Não tenta viver o que vivemos, não comes aonde comemos De bima na toga e na banda, te pensas que o carro são mesmos Pra strana e preto show, me sabem que um gajo complica o flow E mandem que fazem que são, aqui é tudo real, eu só mostro aquilo que eu sou Carriena, carri no meu pulso, com boludo das que eu nem uso Bad battles mesmo só de abuso, várias casas até tô confuso Vou matá-la a um, vou matá-la a dor, vou dormir com o Louis Vuitton no mole só E falas de mim ou da bolsa de valor, meus baby souls são bolsas de valor Vou matá-la a um Vou matá-la a um Vou matá-la a um Vou matá-la a um Toma tala um Toma tala um Toma tala um